Quando a lua brilhar no céu E me olhar com seus olhos de mel E roubarei seu coração pra mim E só Me deixe ler a sua mão, meu bem Vou te encantar com meu olhar também E roubarei seu coração pra mim Sem dó E vou dançar Na chuva pra sentir o frio E nesse embalo um arrepio A esquentar meu coração Vou te contar Os meus segredos sobre o mar Onde aprendi a levitar E o que eu vivi antes de ti Quando o azul da tarde chegar E a rosa no jardim desperta lá Eu roubarei seu coração pra mim Sem dó A chave deste encanto eu vou te dar E se o meu fogo você despertar Eu te darei o meu amor enfim E só E vou cantar Aonde o vento me levar Na estrada ou em qualquer lugar Que o universo permitir Vou insistir Vou insistir Em cada sonho que sonhei Cada trapézio em que voei Me fez chegar até aqui Vou insistir Em cada sonho que sonhei Cada trapézio em que voei Me fez chegar até aqui Eu vou insistir Obrigado.